Tenho um convite para te fazer agora. Você já ouviu falar ou conhece a eletroestimulação? Eu estou fazendo aula lá na X Plus. Mesmo quem gosta de atividade física ou já está acostumado a fazer exercício como eu, por exemplo, confesso que nunca tinha sentido o que a eletroestimulação proporciona. É uma sensação de que o nosso corpo está o tempo todo trabalhando e gastando energia. É muito gostoso. Veja só como é que funcionam as aulas lá na X Plus. A X Plus é o maior estúdio de eletroestimulação do Brasil. O método inovador da X Plus une treinamento físico com fortalecimento muscular em treinamentos rápidos e eficientes. Através destes coletes de alta tecnologia e higienizados a cada uso, os alunos recebem a corrente da eletroestimulação, que estimula até 350 músculos simultaneamente. O atendimento é feito de forma individual, por professores altamente capacitados. Cada sessão de treino dura de 20 a 30 minutos, otimizando o tempo e potencializando os resultados, de forma curta, eficiente e rápida. A X Plus oferece um espaço amplo e diversificado e conta com estacionamento exclusivo. O ambiente do estúdio é moderno e climatizado, com vestiários amplos com chuveiros. Se você quer queimar calorias, tonificar os músculos ou se recuperar de lesões sem sobrecarga articular, venha para a X Plus, sua saúde em primeiro lugar.